O que é o Distanciamento Físico? O que é o Distanciamento Físico? Os métodos diretos e os métodos indiretos utilizados para fazer o estudo do interior da geosfera e, posteriormente, nós vamos demonstrar aqui a importância desses métodos no estudo do interior da terra, da geosfera. Antes de falarmos propriamente dos conteúdos que nós temos para a aula de hoje, vamos fazer um pequeno apanhado daquilo que foi a aula anterior. Na aula anterior, nós falamos a respeito da formação da terra e, dentro desse tema, nós falamos a respeito dos fenómenos que ocorreram na formação do nosso planeta, que são fenómenos de acreção ou junção de corpos à volta do protossol, dando origem a corpos que devem de maiores dimensões até termos a formação do planeta Terra. E, depois, nós falamos também a respeito do fenómeno de diferenciação. Anteriormente, a estrutura interna do nosso planeta não se encontrava dividida em camadas, fruto de três fontes caloríficas, impacto dos planetas imais, compressão e desintegração radioativa, nós tivemos a formação de três camadas na estrutura interna do nosso planeta. Para a aula de hoje, conforme já foi anunciado, nós vamos falar a respeito dos métodos que são utilizados para fazer o estudo do interior da geosfera. Hoje em dia, nós temos um conjunto de informações a respeito da estrutura interna do nosso planeta. E nós habitamos o planeta Terra, mas ainda estamos longe de o conhecer e compreender em todas as suas dimensões. O conhecimento da Terra implica investigações diretas, baseadas na observação e no estudo de materiais e processos geológicos acessíveis ao ser humano, e métodos indiretos que fornecem dados sobre a constituição e as condições de zonas profundas inacessíveis diretamente. Então, até onde é possível, os geólogos, os cientistas, utilizam métodos diretos para fazer o estudo da geosfera. Mas nós temos uma grande parte do nosso planeta em que o homem não consegue ter um acesso direto. E essa parte é estudada através de métodos indiretos. Agora, podem estar a perguntar quais são os métodos diretos utilizados para fazer o estudo do interior da geosfera. E quais são os métodos indiretos? Vamos lá conferir. Métodos diretos. Nós temos quatro métodos diretos utilizados para fazer o estudo do interior da geosfera. Quais são? Nós temos o estudo da superfície visível, temos o estudo de minas e escavações, temos sondagens, realização de sondagens, e temos o estudo dos materiais que são emitidos nas erupções vulcânicas. Quatro métodos diretos utilizados para fazer o estudo da geosfera, ou do interior da Terra. Estudo da superfície visível, estudo de minas e escavações, sondagens e estudo de materiais emitidos durante a atividade vulcânica. E como métodos indiretos, nós temos dados ou estudo de planetologia e astrogeologia, temos também os métodos geofísicos, os dados fornecidos pelos métodos geofísicos, que neste caso são dados fornecidos pela gravimetria, pela sismologia, a densidade, geomagnetismo e geotermismo. Métodos indiretos utilizados para fazer o estudo do interior da geosfera. Vamos agora falar a respeito dos métodos diretos utilizados para fazer o estudo da geosfera, do interior da geosfera. Um dos métodos diretos é o estudo da superfície visível. O estudo da superfície visível permite-nos obter informações das rochas que se encontram na superfície terrestre. Através da análise das rochas que nós temos na superfície terrestre, nós vamos ter informações a respeito do nosso planeta. Porque as rochas que estão na superfície terrestre também fazem parte do planeta Terra. Mas também conseguimos observar materiais em cortes de estradas e nos túneis, que são construções feitas pelo homem. Nós temos três imagens em que é feita a análise dos materiais que se encontram na superfície terrestre. Na primeira imagem, rochas que estão na superfície terrestre, que é floro na superfície terrestre. Depois nós temos as rochas que nós podemos observar também em cortes de estradas. E, por fim, a última imagem que se refere a rochas que nós também podemos observar nos túneis que são construídos. Agora, o estudo da superfície visível fornece-nos informações apenas da superfície terrestre. É muito limitado. Fornece-nos poucas informações relativamente ao raio no nosso planeta. Depois nós temos exploração de jazigos minerais efetuada em minas e escavações. Fornece dados diretos até profundidade que oscilam entre os 3 km e os 4 km. De referir aqui que os métodos diretos nos fornecem, nos dão, dão-nos materiais, dão-nos rochas, e nós podemos fazer o estudo direto mesmo das rochas que se encontram na geosfera. Temos ali imagens de minas. Minas que são escavações feitas pelo homem com o objetivo de retirar algo que é importante para o homem, mas ao fazer exploração mineira, nós vamos estar em contato com as rochas também que fazem parte do nosso planeta. Depois nós temos sondagens, que são perfurações que permitem retirar colunas de rochas, chamadas de carotes, relativos a milhões de anos de história do nosso planeta. A perfuração mais profunda foi realizada em 1970, na Rússia, e atingiu cerca de 12 km de profundidade. Então, conforme podem observar ali, nós temos equipamentos, máquinas, que são utilizados para fazer perfurações no solo. De dizer que as perfurações, ou as sondagens têm alguns problemas que é relativamente ao custo elevado para fazer essas perfurações e não só. Os cientistas, os técnicos, têm que criar materiais, máquinas, duros o suficiente para conseguir perfurar as rochas, mas também têm que ser leves, o bastante para poder ser manuseado. Então, isso constitui um problema relativamente à realização de sondagens. Depois nós temos materiais emitidos pelos vulcões. Permitem a análise de materiais entre os 100 e os 200 km de profundidade. Relativamente aos vulcões, que é também um método direto, já aqui nós temos uma pequena ajuda dada pela própria natureza. O que é que sai numa erupção vulcânica? Numa erupção vulcânica é expelido para fora lavas, lavas e gases. Mas, lá no interior da Terra, o magma forma a partir de rochas. Então, se forma a partir de rochas, a lava fornece-nos algumas informações a respeito de condições que se encontram no local onde ocorre a formação do magma, que muito provavelmente é entre as profundidades de 100 km a 200 km. E não só. O magma, quando sobe do interior da Terra para a superfície terrestre, pode tirar pedaços de rochas. E essas rochas podem resistir à fusão. Então, quer dizer que nós temos pedaços de rochas que estão arrancadas lá no interior da Terra e esses pedaços de rochas, num estado sólido, vão ser transportados do interior da Terra para a superfície terrestre, através da lava, através do magma, numa primeira fase, e depois lava. E esses pedaços de rochas ficam na própria rocha. Então, estudos posteriores dessas rochas fornecem informações importantes a respeito da estrutura interna do nosso planeta. Só para dizer que, através do método direto, ou dos métodos diretos, o homem, os geólogos, conseguem ter informações apenas de uma pequena parte da estrutura interna da geosfera, até profundidade de aproximadamente 200 km. Se formos ver o raio do planeta Terra, a maior parte do interior da Terra, o homem não consegue ter um acesso direto. Então, o raio do planeta Terra é de aproximadamente 6.371 km. E nós conseguimos ter acesso direto apenas 200 km. É apenas uma parte muito superficial. Agora, as restantes partes da estrutura interna do nosso planeta é estudada através dos métodos indiretos, que já foram apresentados aqui também. Nós temos a planetologia e a astrogeologia. As técnicas aplicadas no estudo de outros planetas do Sistema Solar podem ser usadas no estudo da Terra. Por exemplo, para determinar a massa ou o volume da Terra. Planetologia é a ciência que estuda os planetas. Então, na aula anterior nós falamos, numa das aulas, nós falamos aqui a respeito da exploração espacial. Então, foi colocar um conjunto de instrumentos à volta do nosso planeta com o objetivo, com o intuito de conhecer melhor os outros astros, os outros planetas do Sistema Solar. Mas, esses instrumentos também nos ajudam a ter melhor conhecimento a respeito do nosso planeta, do planeta Terra. E depois nós temos a astrogeologia aplica princípios a um plano mais vasto que inclui o Sistema Solar no seu conjunto. Estudo de meteoritos também fornece-nos informações importantes a respeito do nosso planeta. A astrogeologia é a ciência que estuda os astros. Estuda os meteoritos e os outros astros. Agora, ao fazer o estudo de meteoritos, nós vamos analisar as características do meteorito. Se as características do meteorito não corresponderem com a camada mais superficial do nosso planeta, quer dizer que pode fornecermos, ou pode ser, parte de meteoritos de um corpo que era maior, que depois desintegrou-se e aquela parte do meteorito estava no interior desse corpo. desse corpo. Então, já podemos aferir, podemos ter informações da estrutura interna do nosso planeta a partir do estudo de meteoritos. Para além da planetologia e astrogeologia, nós temos os métodos geofísicos. A geofísica é uma ciência que estuda a Terra por métodos físicos quantitativos. Esse estudo é feito através de gravimetria, sismologia, densidade, geotermismo e geomagnetismo. Vamos fazer uma pequena análise e poucas informações ou algumas informações a respeito desses dados, dos dados fornecidos por esses métodos geofísicos. Nós temos gravimetria. É a área da geofísica que estuda as variações da aceleração de gravidade sobre toda a superfície terrestre. Como a superfície da Terra é irregular, a força gravítica é variável de local para local. Existem anomalias gravimétricas que nos indicam materiais mais ou menos densos no interior da crusta. Então, nós temos ali imagem de dois cientistas a medir, podemos assim dizer, a densidade dos materiais ou das rostras que constituem o nosso planeta utilizando o gravímetro, que é o aparelho utilizado para fazer a medição da aceleração da força de gravidade. Na imagem do meio, nós temos ali representado uma anomalia negativa, porque nós temos ali materiais que possuem menor densidade. E, na última imagem, temos ali representado uma anomalia positiva. Então, temos ali minério de ferro, ferro que é o que são materiais que possuem maiores densidades. Depois, nós temos sismologia. A sismologia, através do estudo da velocidade e do modo de propagação das ondas sísmicas em profundidade, permite avaliar a densidade e o estado físico dos materiais do interior da Terra. Os cientistas, os sismólogos, conseguem, hoje, acompanhar o percurso das ondas sísmicas no interior da Terra. e o estudo das ondas sísmicas permite-nos ou fornece-nos informações importantes a respeito da constituição dos materiais que se encontram no interior da Terra. Nós temos a imagem A, a estrutura interna do planeta Terra e o percurso feito pelas ondas sísmicas, no caso, da estrutura interna da geosfera fosse homogéneo. Mas, como nós sabemos que isso não acontece, então, a imagem B representa a estrutura interna da Terra dividida em camadas com base nos dados fornecidos também pela sismologia. Posteriormente, nós temos métodos, um outro método indireto que é a densidade. A densidade é uma medida que se calcula a partir da relação massa e do volume. A massa volúmica da Terra é aproximadamente 5,5 gramas por centímetro cúbico. As rochas da superfície são menos densas, apresentam uma massa volúmica cerca de 2,8 gramas por centímetro cúbico. Ora, este facto permite-nos aferir que as rochas serão muito mais densas no interior da Terra. Então, se as rochas superficiais são menos densas, 2,8, e a média da densidade do nosso planeta é 5,5, muito provavelmente as rochas que estão lá no interior da Terra são rochas que possuem maiores densidades para depois termos a média de 5,5 gramas por centímetro cúbico. Outro método, temos geotermismo. O termo geotermia refere-se à energia calorífica do interior da Terra. Através dos métodos diretos, os cientistas, os geólogos já sabem que a temperatura do nosso planeta aumenta com a profundidade. Temos o grau geotérmico, número de metros que é necessário aprofundar para que a temperatura aumente em 1 grão Celsius. O grau geotérmico aumenta com a profundidade. Depois nós temos o gradiente geotérmico. É a variação da temperatura com a profundidade. O gradiente geotérmico diminui com a profundidade. E por fim nós temos o fluxo geotérmico que é o fluxo de calor do interior da Terra para a superfície do planeta. E, por fim, nós temos o geomagnetismo. A Terra possui um campo magnético responsável pela orientação de qualquer corpo magnético livre, como, por exemplo, a agulha da bússola. A existência desse campo magnético leva a supor que é criada corrente elétrica no núcleo da Terra, sendo este metálico. O campo magnético terrestre sofre periodicamente inversões de polaridades. Então, são os métodos diretos e os métodos indiretos utilizados para fazer o estudo do interior da geosfera. O conjunto desses métodos forneceu aos cientistas um conjunto de informações que nos permite saber mais ou menos a estrutura interna do nosso planeta. Vamos colocar em prática aquilo que aprenderam na aula de hoje, fazendo exercícios. Primeiro exercício. Assinale a linha que não corresponde a métodos indiretos do estudo da geosfera. A linha A, técnicas aplicadas no estudo de outros planetas. A linha B, sismologia. A linha C, materiais emitidos pelos vulcões. E a linha D, gravimetria. Qual será a linha correta? Típica. 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 Muito bem, vamos conformar a resposta correta. Resposta correta, a linha C, materiais emitidos pelos vulcões, não corresponde a métodos indiretos utilizados no estudo da geosfera. Corresponde, sim, a métodos diretos utilizados para fazer o estudo da geosfera. Vamos passar para o segundo exercício. Selecione a opção correta para completar a seguinte frase. O gradiente geotérmico, a linha A, é a variação da temperatura com a profundidade. A linha B, é a quantidade de calor que flui à superfície. A linha C, é a distância em profundidade necessária para aumentar um grau. A linha D, nenhuma das restantes respostas está correta. A linha D, a linha D, uma C, é a falta de calor. A linha D, minha sacra a rapidly avec a superfície. A linha D, Annie, a linha D, e a�� Kennedy C, é 1. A linha D, a linha D, 1. A linha D, a linha D, vai falar em colá. Muito bem, tenho certeza que conseguiram acertar a resposta. Vamos lá conferir. O gradiente geotérmico é a variação da temperatura com a profundidade. Então a linha correta era a linha A. Mais uma vez, parabéns, porque eu tenho certeza que andam a fazer os trabalhos de casa. E chamo a atenção, quando resolverem o TPC, mostrem aos vossos professores. Vou deixar um trabalho que têm que fazer em casa. Vão procurar e vão indicar os dois modelos da estrutura da Terra. E também vão apresentar as camadas da estrutura interna da Terra, segundo o modelo físico. Qualquer problema na resolução do TPC, falem com o vosso professor ou com o encarregado de educação. Peçam ajuda do encarregado de educação e do vosso professor. Na aula de hoje, o tema foi Métodos utilizados para fazer o estudo do interior da geosfera. Num primeiro momento, apresentamos os métodos diretos e os métodos indiretos utilizados para fazer o estudo do interior da geosfera. E depois, nós falamos, debruçamos sobre esses métodos. Temos como métodos diretos estudo da superfície visível, estudo de minas, realização de sondagens e estudo de materiais vulcânicos. E como métodos indiretos, nós temos os dados fornecidos pela planetologia e astrogeologia e os métodos geofísicos. Foi um grande prazer ter estado convosco em mais uma aula do programa Aprender e Estudar em Casa. Muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa colaboração. Fiquem bem, paz e bem.